A gente já vai trazer uma atualização de toda a situação nas estradas. Felizmente, o número de bloqueios ilegais nas estradas vem caindo, né, Fábio? Sim. E tem que acabar imediatamente, na verdade, o mais rápido possível. As forças policiais, as polícias militares especialmente, têm agido nos estados e têm conseguido diminuir o número de bloqueios ilegais pelo país. A situação mais complicada, com o maior número de bloqueios parciais ou totais, nesse momento, é no estado de Santa Catarina. São 35 pontos de bloqueios. Há vários outros estados, pelo menos 16 estados do Brasil ainda com bloqueios, mas a situação pior é em Santa Catarina. E eu queria começar falando com vocês especificamente sobre algumas situações de Santa Catarina que me chocaram muito quando eu vi o noticiário hoje. Em Balneário Camboriú, uma mulher em trabalho de parto ficou retida num bloqueio numa estrada. Ela só conseguiu ter socorro porque acionaram uma ambulância e fizeram com que uma ambulância chegasse até ela, mas ainda assim, com a ambulância, ela teve que fazer um grande desvio porque a rota principal, mais rápida, e que a levaria para dentro de um hospital com urgência para dar à luz, estava barrada e não foi liberada para a ambulância passar. E ela teve que fazer um grande desvio com atraso no atendimento dessa mulher em trabalho de parto, para dar à luz. Em Florianópolis, crianças têm câncer. Crianças que fazem tratamento de câncer. Foram impedidas de chegar até o local onde elas fariam sessões de quimioterapia e dariam sequência ao tratamento de câncer. Elas perderam um dia de tratamento, um dia da luta contra o câncer por conta dos bloqueios numa estrada que dava acesso ao local que elas precisavam chegar. Essas crianças só conseguiram, no dia seguinte, furar o bloqueio porque elas tiveram que apresentar cartas do hospital. Tiveram que tirar a toquinha para mostrar que não tem cabelo porque elas fazem quimioterapia e precisavam fazer o tratamento. Então, eu não vou usar nenhuma palavra para descrever quem é capaz de fazer isso contra uma criança deve ser chamado. Eu quero que cada um de vocês que me ouvem nesse momento se coloque no lugar da mãe dessa criança que tem câncer. Se o seu filho tivesse câncer e fosse barrado numa estrada, bloqueada ilegalmente, o que você diria sobre essas pessoas que seguem bloqueando estradas? Qual é o adjetivo que você usa para quem bloqueia a estrada e impede que crianças com câncer sigam o tratamento? Se você tem alguma palavra para descrever o que significa isso, se você tem alguma palavra que pode ser usada para justificar qualquer um desses atos ilegais que acontecem no Brasil, se você se colocar no lugar da mãe de uma criança dessa, eu tenho certeza que esse ínfimo apoio que existe ainda de grupos pequenos organizando essa baderna cai por terra. Se o seu filho precisar de um tratamento de câncer, eu desejo que o caminho dele esteja plenamente livre, liberado, que ele tenha acesso ao tratamento. Porque fazer isso com uma criança é caso de cadeia. Cadeia para quem está hoje nas estradas impedindo que pessoas doentes sigam seus tratamentos. E a gente vai trazer a médica que viveu essa situação com seus pacientes para falar ao vivo aqui hoje no Entre Nós.